Esse local aqui é um local um pouco mais elite. Para vocês terem ideia, até o carro que roda aqui da polícia são Hummer, tem carro lá que roda aqui a Hummer, tem Lamborghini da polícia que roda ali em Coronado, que roda na capital, um local assim um pouco mais avantajado financeiramente, esses carros rodam por lá. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, mais uma vez aqui, respondendo aos inscritos, né, Leandro? Sim, mas hoje uma resposta mais específica, né? Então, foi o Geraldo de novo, Leandro, que perguntou? Foi quem? Você lembra? Acho que foi o Geraldo que perguntou sobre... Aluguel de casas aí em Panamá ou em Santiago, que ele falou. Aí em Panamá? Estou em Panamá? A gente está onde? Não, meu amor, ele que falou de lá. Queria ver aluguel de casas aí em Santiago ou em Panamá. Aí que eu não sei se foi em Santiago ou se foi em Panamá, mas bem, aqui estamos. Então, vamos fazer, de aproveitar essa pergunta dele, e fazer um apanhado geral, para vocês entenderem como que é aluguel em Panamá em várias províncias. E aí eu vou passando ali. Vamos fazer, assim, uma média daquilo que eu iria alugar se fosse para nós. Uma casa com dois quartos. Sabe uma casa com dois quartos? Porque, realmente, tem lugares que você vai olhar. É uma casa de 200 dólares, como, por exemplo, a nossa aqui, custa 200 dólares de aluguel, 210 dólares. E um outro local, por exemplo, lá em Panamá, você vai alugar um lixo de casa. Sabe, assim, num subúrbio mesmo, uma casa feia, caindo aos pedaços. A gente aqui alugou uma casa nova, zero, como as primeiras pessoas a morar na casa, por 210 dólares de aluguel. E detalhe, entramos nela na época da fraudemia e pagamos durante muito tempo 150 dólares. 150, né? Sim. 150 dólares. Depois que acabou a fraudemia, chamamos o dono e falamos, não, agora já acabou, a gente pode começar a pagar o valor correto. Ok? Então vamos iniciar. Eu estou aqui, primeiro, vamos falar mais ali para o centro. Perto de... Pessoal que quiser morar perto do centro de Panamá, da capital de Panamá, existem muitas oportunidades para você, muitos locais para você morar lá de uma forma não muito barata, mas também não muito cara. E também não vou indicar São Miguelito, não, tá? Não se preocupe. Só que aquela questão, o local onde eu vou indicar não é parecido com São Miguelito, mas também não é parecido com as cidades do interior. Então, vocês vão analisar, cada um de vocês podem vir, podem olhar. Se vocês quiserem alugar uma casa, vocês podem procurar na internet, num site Enquentra24, e aí vocês vão analisar o local, vão analisar o próximo onde vocês querem morar, se quiserem mais conselhos, se tiverem perguntas para fazer, deixem aqui nos comentários, que aos poucos nós vamos respondendo. Se for, como eu falei, uma pergunta que requer um pouco mais de atenção, como essa, por exemplo, do Geraldo, ela requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de informação, a gente faz um vídeo só sobre ela. Mas se for uma coisa assim que a gente pode dar num tiro, a gente coloca tudo num pacotão, respondendo os inscritos, a gente faz, ok? Bom, vocês estão vendo na tela aí que eu peguei uma área que é ali, Via Tocumem. Essa Via Tocumem, esse local, Via Tocumem, ele está a 32 minutos do Albrook, Albrook, que se chama aqui, do Shopping Albrook, o Albrook Mall, que é o maior shopping que tem aqui, que é o da capital. E ali, praticamente ao redor, é o que roda o comércio, ok? Então, essa casa aí, vocês estão vendo o mapa aí agora, ela está a 32 minutos da capital, do centro. Eu peguei uma casa de dois quartos, tem até duas garagens, é uma casa cercadinha, com grade, não é casa nova, né? Mas está por 380 dólares. 380 dólares por uma casa de dois quartos próximo a Panamá, e inclusive também próximo ao aeroporto, porque deve estar ali uns 10 minutos do aeroporto, se não menos, porque é perto, é realmente em Tocumem. Eu não fui nem para Noevo Tocumem, porque é um pouco mais afastado. Eu já vi um pouco mais perto ali, para Tocumem, que seria um local onde nós iríamos alugar, ok? Você moraria nessa casa aqui, Viana? Você está vendo aí? Você vai até lá? Eu não sei, Leandro. Eu sou mais podida de olhar dentro da casa. Mas a nossa casa... Eu sou mais de olhar dentro da casa e a barriada, a vizinhança, né? Eu sou mais de olhar isso, gente. Um outro exemplo que eu peguei, que é em Colombo. Existem pessoas que vivem, trabalham na Zona Franca de Colombo, ok? Só que em Colombo... Como eu também já tenho... O que é Zona Franca, Leandro? Eles sabem o porquê da Zona Franca de Colombo? É que vários países existem em Zona Franca. Isso aí é um vídeo que a gente teria que fazer próprio e ter uma boa ideia. Vamos anotar isso aí, então, depois para a gente poder falar o que é Zona Franca e por que se chama Zona Franca. É um vídeo totalmente à parte que a explicação é um pouco longa. Mas Zona Franca é um local onde você pode pegar produtos mais baratos e vender, exportar, comprar para o próprio Brasil. Tinha um amigo nosso brasileiro que veio para cá para ainda fazer negociação na Zona Franca, mas acabando que ele não conseguiu se adaptar ao Panamá e houve complicações, ele voltou, porque teria que fechar a empresa no Brasil, ele preferiu não fazer. Mas aí é outra situação. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer aí um vídeo sobre a Zona Franca de Colombo. E aí eu coloquei nessa imagem que você está vendo agora aí um destaque, que é uma casa que fica no condomínio Las Perlas de Pilon. Las quê? Las Perlas. Ah, Perlas. Acho que do Perla, não tem acento. É, porque você fala do Perla e soa como perra. Não, é perra. Las Perlas de Pilon. Las Perlas de Pilon. Essa casa, ela está situada a mais ou menos 29 minutos do centro de Colombo. Porque se alguém vai morar em Colombo é porque tem alguma coisa a fazer lá na Zona Franca. Trabalhar ou, sei lá, tem comércio ou está fazendo algum tipo de exportação. Essa casa que eu marquei aí, ela tem dois quartos também. Não coloquei aqui, mas ela tem dois quartos também. Ali, dois recamas mas aí acima. E está cobrando 250 dólares mensal. Ok? E detalhe, ela é perto das praias do Caribe. Porque Colom já é Caribe. As praias que há em Colom já são praias do Caribe. Então, são praias de águas mornas, não tão geladas, também não é tão quente. Uma água mais límpida, a areia mais branca, diferente do outro lado que é a praia ali do Pacífico. Tirando essa aqui, que está, perdão, 250 não. Já aqui embaixo, você pode ver embaixo que o valor já abaixou. Está 220 mensal. Ué, era 250? Sim, é porque aqui embaixo está rebaixada. Ah, ok. É que eles podem abaixar o preço. Então, essa casa aqui, vocês podem ver que não é uma casa bonita, mas também há a opção, como na próxima tela, de vocês alugarem uma casa em La Cresta de los Quatro Altos, que é um condomínio que é na cara do gol. É um condomínio que você fica aí há quatro minutos da Zona Franca de Colom. E é uma casa bem considerável. Se eu não me engano, ela tem... Não, aqui não dá para ver quantos quartos ela tem. Lembra a nossa casa de Pernanomé, né? É, que a gente tinha lá em Pernanomé. A gente morava lá, né? Só que, para você alugar uma casa dessa aqui, ali pertinho de Colom, ali pertinho da Zona Franca, você teria que desembolsar 650 dólares. Em Colom é assim, ou é 8 ou é 80. Ou você vai para longe para alugar uma casa de 200 até 300 dólares, ou você mora logo ali na cara, nesses condomínios bem mais perto da Zona Franca, mas pagando 650 dólares. O que, para muitos, não é viável, ok? Principalmente para aposentados que queiram vir para o Panamá só para descansar, para passar o tempo, para comprar o seu carrinho, para se divertir com a família em praia, cachoeira. Vocês vão ver aqui um lugar, uma das províncias que você pode, a meia hora para cima, você pode ir na cachoeira e a meia hora para baixo, você pode estar na praia. Vocês vão ver daqui a pouquinho sobre isso. A próxima que nós vamos apresentar aqui é um local chamado La Chorera. La Chorera é um local que é bem próximo da capital também. Vocês podem ver aí que está a 56 minutos do shopping, do Albrook Mall. E o bom dessa casa é que essa casa ela está, ela ainda, essa casa aqui é um local chamado Los Guar... Los Guarracanes. Guarracanes. Acho que é isso. Los Guarracanes. É um pouco mais destacado do centro. Não é no centro de La Chorera. Mas, ainda assim, é um bom lugar porque em breve aqui em La Chorera vai ter uma estação do metrô que vai direto para a capital de Panamá. Então, se você morar aqui, está fazendo. Entendeu? Está fazendo. Mas, em breve, quando ficar pronto, todas as casas aqui vão valorizar muito. E o aluguel também vai ficar alto. Nesse local aqui, eu disponibilizei para vocês verificarem essa casa que está aí. Estão vendo agora. Uma casa de 200 dólares de aluguel. Mensal. Mensal. Uma casa de dois quartos também. É uma casa pequena, porém, vocês podem ver que já está gradeada. Tem grade na porta, grade na janela. Eu não, tipo assim, eu não vou dizer a vocês que há perigo para isso. Mas, é muito bom ter um conforto. Por que que acontece? Aqui em Panamá, não tem ladrão definitivo de você passar na rua e te roubarem. Mas, se você deixa sua casa de bobeira, oportunidade faz o ladrão. E aqui, no Brasil, é muito conhecido como ladrão de galinha. É o pessoal que arromba a porta de casa para poder roubar as coisas. Aqui tem isso também. Ok? Na última casa que nós moramos, eles tiveram um problema disso, com isso, que antes tinham arrombado a casa porque não tinha grade. Aí, eles colocaram grade, ninguém mais arrombou a casa. Entendeu? E também, porque a casa estava fechada, né? Era isso? Sim, estava fechada porque o dono, ele viajava para trabalhar, como muita gente faz aqui, né? E essa casa aqui, você achou que tinha? Normal, igual todas as outras. As casas aqui, o padrão, não são assim, né? Agora, nós vamos ainda, né? Ainda ali nessa área, lá, Tiorreira, que aqui se chama Paramá Oeste, Paramá, Paramá Oeste, eu acho. Isso mesmo. Paramá Leste, lá do outro lado da Arien. Paramá Leste, da Arien, aqui lá de lá, eu não coloquei porque, sinceramente, eu não compraria a casa do lado de lá. Então, se eu não compraria, se eu compraria, perdão, não alugaria a casa do lado de lá porque eu não moraria do lado de lá. Então, se eu falei para vocês que eu estou analisando casas que eu mesmo poderia morar com a minha esposa e com os nossos filhos, então, eu não vou indicar, não vou mostrar para vocês um gão de eu não iria, ok? Aqui já é um local, que vocês estão vendo na tela aí agora, que está a 45 minutos da capital, está a 45 minutos da capital, e que, da capital não, é da capital também, mas do Albrook, que eu botei ele como referência, do Albrook, do shopping, que é como se fosse um ponto de referência lá na capital. Só que aqui já é um local um pouco mais elitizado, digamos assim. Por quê? É um condomínio fechado com segurança, portaria, uma casa grande de dois ou três quartos, depende de quanto você queira de quarto, e é na beira da praia, como vocês podem ver aí agora, é uma casa bonita, bem estruturada, e na beira da praia, que é um local, um condomínio chamado Playa Dourada. É claro, aqui nós temos uma questão de recuo do mar, tem uma hora que o mar está um pouco para frente, tem uma hora que está um pouco para trás, mas aí você aprendendo como funciona a maré, você vai saber que horas que o mar está ali à disposição para você tomar banho, ou até para pescar também, você pode pescar nesse mar que também dá para pegar peixe. E esse condomínio, nós conhecemos, nós fomos lá, essa casa, sim, essa casa é gigante, essas casas desses condomínios são gigantes, e eu moraria nessa casa, mas não moraria nesse lugar, né Leandro, porque você me perguntou, filha, moraria aqui? Não, gente, por causa da estrada, aquela estrada, para entrar no condomínio, para entrar do asfalto até o condomínio. É, é uma distanciazinha, porque você tem a entrada do condomínio, que é a primeira portaria, você tem que se apresentar lá, isso se chama segurança. É uma segurança extrema ali, porque muita gente com porte mora ali. Isso é verdade. Então você passa na primeira portaria, depois tem que passar na segunda portaria. Não estou falando da portaria, eu estou falando do asfalto, estou falando do asfalto, da Pan-Americana, até chegar à primeira portaria do condomínio. Mas a distância, a distância, é mesmo daqui da nossa casa, tem no centro de Paraná, no centro de Santiago. Eu gosto, não gosto. Sim, mas é o centro de Vacamonte, que é o local lá que está falando de Vacamonte, se a pessoa quiser morar na beira da praia, é uma ótima opção. Por quê? Coisa de mais ou menos uns sete quilômetros, ou menos, eu acho que menos que sete quilômetros, acho que não é muito. Você já está todo o comércio de Vacamonte ali. Sim, mas isso aí sou eu, tá, gente? O lugar é bacana, sou eu, a frescura é minha mesmo. Essa casa aqui, ela está em 520 dólares. Você vê, uma casa na beira do mar. Falamos em casa, lá no centro, pagando 380, é uma casa feia, lá no outro lado, lá, não é, uma casa não é tão feia, mas, pô, em comparação a essa aqui que é uma casa de luxo, na beira da praia, entendeu? Perto, razoavelmente perto do comércio, você pega a estradinhazinha que o Fernando falou ali, dá uma esticadinha de carro, claro, tem que ter carro. Sim, tem que ter carro. Você pode ter táxi, você pode de táxi, cobra ali, eu acho que 5 dólares para chegar no centro comercial ali de Vacamonte, que é o nome do local ali, para você comprar a sua compra e voltar para casa. Não falta, é transporte ali. Você pode ligar, o táxi está ali, em questão de ir, no máximo 5 a 10 minutos. Acho que não precisa nem ligar. Não, para chegar em casa, sim. Não, não, depende de onde está. Em Panamá, gente, não tem problema com táxi. É, táxi aqui é abundante. De verdade, não tem problema. Aqui táxi é abundante. O transporte principal aqui é táxi. Sim. Muita gente aqui vai para o trabalho e volta para a casa de táxi. De táxi. É um pouco mais caro que ônibus, muito mais caro que ônibus, mas ainda assim, é custo-benefício a muita gente. Então táxi não é tão caro. Bem, se você chegar aqui com sotaque de gringo, falando um portunhol, eles vão te enfiar a faca. Sim. Porque aqui não tem taxímetro. Aqui, por exemplo, tem um trajeto lá em, vocês descem ao brúquio ali no, no, no terminal, e você quer ir na imigração. Se você chega lá para o taxista falando, ah, eu quero ir lá na migração, 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 falando aquele portunhol, ah, quero, eu quero ir para a migração, migração. Sim, o cara, tá, beleza, pode entrar aí. Quando você for descer, ele vai te cobrar de 10 a 20 dólares. Um, um, um trajeto que, que no, no normal, se a pessoa chegar ali para você, ah, quanto você me cobrar? Eu cobro 10, beleza. Você, tá passando, para aí, me cobra quanto para levar na minha imigração? Ah, 5, beleza, olha, é 5 dólares. 4 a 5 dólares que é o preço, entendeu? E eles cobram de 10 a 20, você vê que você está dando um óleo, você vê que você é de fora, que não conhece o preço. E o pessoal paga, eu já paguei, eu e Verão que fomos uma vez, quando, bobinha, né, novo aqui, quando chegando a imigração, é, quanto custa, lá, 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 a corrida? Ah, foi 12 dólares que ela cobrou, eu, tá, paguei. Aí quando eu falei com um amigo meu, o quê? 12 dólares? Meu Deus do céu, já, ele quer ter 34 dólares no máximo, entendeu? Bem, aqui vocês já viram, essa casa aí, né, de, de Plana Dourada, é uma casa de 520 dólares, só que, essas casas do condomínio, rola um chorinho, você faz um chorinhozinho ali, o preço pode cair para um 450, para 400, depende do choro, entendeu? Depende do choro. Agora vamos falar um pouco de coclé, você não viu na tela de vocês aí agora, que eu separei vários pontos em azul, ok? Esses pontos em azul são locais que eu considero bons para morar, mas é um local mais de interior. Você pode observar bem no cantinho aí, que tem um local chamado Chamé, que é uma ponta de Chamé, ponta de Chamé, que é praia, essa aqui é uma região praiana, e também é uma região serrana. Vocês podem ver que aqui eu separei Playa Coronado, esse local aqui é um local um pouco mais elite, para vocês terem ideia, até o carro que roda aqui, da polícia, são rame, tem carro lá que roda, aqui é rame, tem Lamborghini, da polícia, que roda ali em Coronado, que roda na capital, um local assim, um pouco mais avantajado financeiramente, esses carros rodam por lá, pra poder mostrar até um certo poder do Panamá. Depois tem aqui também o Lhando Bonito, que eu marquei aqui também, que é um local meio termo. Você não está nem em El Vale de Antón, que é um outro nível que eu vou falar com vocês, e também não está nem em Rio Ato, em Antón, que é uma região um pouco mais, digamos assim, beira de praia, ok? Também marquei aqui Palma Seca, que também é um outro lado que segue a rua para chegar em El Vale de Antón. Ali embaixo tem o próprio Antón, que é um local bem parecido com as outras cidades, até mesmo parecido aqui com Santiago de Iveráguas, que é uma cidade interiorana, tem tudo ali no centro, focalizado no centro, e tem vários condomínios ao seu redor. Em geral aqui, as casas, e lá em cima aqui peronamento, daqui a pouco eu vou falar de peronamento. Em geral aqui, as casas para alugar, ali de chamé, ponta chamé, coronado, você não aluga uma casa de dois quartos, que eu acho que nem tem, mas deve ter, não sei, ali de três quartos para cima, você não aluga uma casa com menos de 500 dólares. Aqui é local elite mesmo, é de praia e gente de porte mesmo financeiro. Aqui em Rio Ano Bonito, que é meio caminho para chegar em El Vale de Antón, você aluga ali umas casas aproximadamente entre 300 e 500 dólares. Aqui embaixo no Riato, você também aluga ali para uma faixa de 250, 300 a 500 dólares também, não é tão caro. Palma Seca, a mesma coisa, porque é meio termo. Agora, El Vale de Antón, como vocês podem ver na próxima imagem, a única casa que eu consegui descobrir alugando em El Vale de Antón, porque é um local muito privilegiado. E nós já fomos em Vale de Antón. Sim, mas foi na época da Fraude Mique, que está tudo fechado. Sim, mas é lindo, gente. Aí, ou seja, a gente queria ver o parque de águas termais que tem lá, porque vocês sabem que, alguns ainda não sabem, mas eu tenho uma doença chamada espondilidia pulosante, que é um rematismo que ataca o corpo inteiro, e eu queria experimentar as águas termais para ver se dava uma aliviada. E aí, nós tivemos a feliz ideia de comentar, poxa, depois que, se a gente quiser, sei lá, se mudar, já que as crianças estão tudo trabalhando, casadas, cada um que foi para o seu canto, poderíamos alugar uma casa em Antônio, em Vale de Antônio, para poder morar lá, perto das águas termais, verão que custou a cidade também. Só que lá, vocês estão vendo na tela aí, agora de novo, a única casa que eu consegui encontrar para alugar custa 900 dólares por mês. 900 dólares por mês é praticamente o meu salário todo. Praticamente o meu salário todo. Entendeu? Então, não rola. Não tem como eu pagar 900 dólares por mês numa casa. Mas amor, você pode chorar, eles fazem por 800. Ah, tudo bem, que legal. Vai sobrar o quê? Uns 200 dólares para a gente viver? Não tem condições. É um lugar lindo, maravilhoso, você pode, sei lá, alugar uns 3, 4 dias lá de um quarto, de alguma pousada, alguma casa, algum hotel lá por lá por cima, mas para viver é um pouco caro. É bem caro, mas também deve ser ótimo lá. Eu tenho minhas controvérsias porque é dentro do vulcão. É dentro do vulcão. É o vulcão que tem lá. Entendeu? Mas, para quem gosta, para quem tem importe financeiro e quer morar num lugar lindo, um lugar onde tem ali águas termais para poder tomar banho o tempo todo, está aí, vale de Antônio. Assim, para mim, para mim, não é lindo, lindo, é aconchegante. É tudo mundo num espacinho curtinho, né? Essa é a palavra, é aconchegante. E lá, eu estou querendo voltar lá porque lá tem um lugar onde tem muitas árvores. Agora, eu não lembro o nome, como é. E, gente, ela tem árvore quadrada. Sim, quadrada. Com caule quadrada, tá, gente? Caule quadrado. Árvore quadrada. Aí, eu lembrei, aí eu vou para Minecraft. É, o tronco dela é quadrado. Sim. Não sei se eles colocaram ela para crescer num molde, não sei. Num molde, é. Deve ser, cara. Bom, aí, o próximo que a gente destaca aí, que vocês estão vendo na tela, se chama Penonomé. Penonomé, vocês estão vendo, está marcado aí dois pontos. Um ponto azul, um quadrado azul e um quadrado vermelho. Por que eu marquei isso? O quadrado azul foi o local onde nós moramos. Entendeu? Essa barreada aí foi a barreada onde nós moramos, que é razoavelmente perto do centro. O primeiro vídeo aqui do canal que eu estou colocando para vocês verem agora em algumas imagens. Essa imagem aí, a gente, nessa imagem que estão vendo aí agora na tela, nós estamos caminhando por esse condomínio aqui em Penonomé. Sim. No primeiro dia que a gente gravou vídeo aqui em Panamá. Eu já gravei vários vídeos lá. Vocês podem voltar aí, vídeo de chuva, mostrando para o povo que não enche em Panamá, difícil de encher, porque toda estrutura aqui é voltada para poder escoar o mais rápido possível as águas fluviais. fluviais. Fluvial é de água de rio. Acertou, miserável. E esse pontinho, esse quadradinho vermelho que está bem aí embaixo, estão vendo escrito Passeio del Bosque, foi aonde eu encontrei uma casa que se eu fosse procurar com o meu olhar mais experiente agora em Penonomé, se eu fosse alugar uma casa lá, eu iria alugar nesse localzinho aqui. Verão, eu estou aqui olhando, estou olhando para a minha cara assim, estou achando meio estranho porque é bem longe. Mas aí eu explicando para ela por que eu alugaria esse local, vocês vão entender. A casa não é uma casa gigante, é uma casa razoável como todas as casas aqui, uma casazinha pequena, não tem grade, mas isso aí você pode conversar com o proprietário que nem a gente fez com o nosso daqui, o proprietário dessa casa, ele colocou grade, só que custa 280 dólares. E tem mais um detalhe, essa casa, ela é perto do supermercado Machetazo. A Verônica conhece Machetazo, o Machetazo é um supermercado ao estilo do supermercado extra no Rio de Janeiro, não sei se tem outros lugares no Brasil que tenha, mas é um supermercado que tem tudo lá dentro que você pode comprar. Você pode comprar móveis, você pode comprar televisão, eletro doméstico, tudo que você imaginar que pode comprar, você compra no El Machetazo, entendeu? Então é uma casa que hoje nós fazemos nossas contas no Machetazo e é uma casa que está próxima ao Machetazo, se eu fosse morar. Agora, é claro que mais para o centro, você ficar mais perto do centro, você tem oportunidade de inclusive ir a pé para shopping, para cinema, como a gente fazia nesse outro ponto aí que eu botei, que está aí na tela agora de novo, que é um ponto azul, que a gente ia a pé até o centro ali, comprar as coisas, depois voltava de táxi, a gente ia a pé tranquilo, tinha que comprar e voltava de táxi, que era bem baratinho, acho que era uns três dólares ali na nossa casa, entendeu?